Quando eu vi você pegar sua mala E saí de casa e eu fiquei sorrindo Até falei comigo mesmo Graças a Deus ela está partindo Teleponei para os meus amigos E contei toda a verdade Quero vocês aqui comigo Voltar uma festa de felicidade Eu fiz uma festa cheia de alegria Feliz eu sorria sem sua presença Falei para todos assim que se vive Agora estou livre Daquela encrenca De manhã quando a festa acabou Eu vim de sozinho até fiquei sem jeito Eu olhei as garrafas quebradas E tantas burradas que eu havia feito Nosso quarto estava muito triste Me senti abandonado E comparei com aqueles copos Que estavam no canto todos quebrados Onde estás agora Meu amor sem fim Volte para mim Minha pedra noventa Estou sozinho Meus olhos em campo Eu lhe amo tanto Minha dor sem fim Minha dor sem fim Minha dor sem fim